Estamos iniciando mais um programa, o Salmo do Dia. Hoje, nesse dia, iniciamos rezando a oração do dia. Aquela oração que o sacerdote faz na missa, coletando todas as orações e as intenções dos fiéis, para que os arcanjos possam nos defender durante todo o dia de hoje. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens, fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Nesta alegria da festa dos arcanjos, o Salmo de hoje é o Salmo 137, 138. Vamos ler a primeira estrofe. Ó Senhor, de coração vos dou graça, porque ouvisteis as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos. E ante o vosso templo vou prostrar-me. Perante os vossos anjos vou cantar. Vou louvar, vou glorificar. Esse Salmo faz com que a gente retorne ao livro do Gênesis, ao primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Quando o autor sagrado coloca essa descrição do céu e a terra, ele está falando do céu como o mundo dos anjos, a criação invisível de Deus. E a terra, quando, como o mundo dos homens, essa criação visível a qual nós, seres humanos, estamos inseridos nela. E Deus criou todas as coisas, do mundo invisível, o céu, e a terra, o mundo visível, para o louvor da sua glória. Isso significa que a criação é um espaço para que o homem possa glorificar a Deus. E o céu é um espaço para que os anjos possam glorificar e adorar a Deus. Essas duas criaturas, os anjos e os homens, que foram criados livres, para, sim, poder amar, servir e adorar a Deus. Não de forma coagida, não de forma simplesmente como uma árvore, que glorifica a Deus sendo uma árvore, mas ela não pode ser outra coisa. Os anjos foram dotados de liberdade, foram criados por Deus livres, e os homens também. E neste salmo, há esta união tão bonita, do céu e da terra, que glorifica a Deus. E quando glorificamos a Deus, encontramos a nossa realização. E por isso nós vamos concluir rezando esta união tão bonita, de podermos louvar a Deus perante os anjos. Ó Senhor de coração, eu vos dou graças, porque ouvisteis as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostar-me. Amém.